Passando para o Felipe, porque o mercado reage muito mal a falas do governo atual, mas não teve muita reação aos atos golpistas, ao Planalto, Senado e STF, a instabilidade política do país. Então, quando você coloca ali no final a instabilidade política do país, a instabilidade política do país não está propriamente vinculada aos atos que ocorreram, certo? Os atos que ocorreram são claramente atos de um pedaço pequeno da população que simplesmente não aceita a decisão que foi tomada democraticamente através da eleição. Então, eu acho que aquilo ali não entra na instabilidade política. Eu acho que instabilidade política é levada em consideração, especialmente quando eu falo em instabilidade fiscal e econômica, naquela primeira parte que você falou. O mercado acaba reagindo muito mal, extremamente muito mal, acho que descabidamente muito mal, a parte que fala de governo, porque quando você tem esse tipo de atitude de algum grupo menor, minorado, de pessoas que não conseguem lidar com a decisão democrática, você entende que aquilo dali vem de um grupo que não tem propriamente poder nesse momento para afetar médio e longo prazo e estruturalmente o país. Quando é o governo falando, quando o governo fala, por exemplo, o mercado está estressadinho e por aí vai, você vê claramente que é um desdém com relação a uma parte relevante que afeta econômica e fiscalmente o país, essa fala vindo de um pedaço da estrutura institucional brasileira que faz diferença. Quando são eles invadindo, quando é um pedaço, um grupo pequeno invadindo um prédio, você conserta o prédio, tem algum custo, tem algum dano para a forma de... para a lida entre pessoas dentro do mesmo povo brasileiro, mas aquilo dali não tem propriamente um efeito estrutural que afete economia, equilíbrio de mercado, competitividade brasileira, é muito mais um evento vergonhoso que causa aí uma mancha na história brasileira. Quando você tem um governo falando coisas que tendem a acreditar que a política econômica vai ser levada para um caminho negativo, possivelmente insustentável, aquilo dali causa um dano muito maior na percepção do mercado porque aquilo dali tem efeito de longo prazo. Se eu começo a provocar, através de política pública, movimentos que me gerem insegurança jurídica, por exemplo, como a tentativa de retorno ali na reforma trabalhista, a mudança no marco do saneamento, a mudança pretendida anteriormente pelo Lupe na reforma previdenciária, aquilo dali tem reflexo longo prazo, não só na descrença do mercado em investir aqui no Brasil, dado que não se sabe as regras e o quanto elas vão durar, quanto justamente no despêndio fiscal que começa a tornar dívida-PIB, essa relação, insustentável quando eu penso no médio e longo prazo. Então aquilo dali tem um efeito que quando eu penso no longo prazo tem um efeito muito negativo que de fato afunda o país. Quando eu penso no caso dos atos golpistas, aquilo dali tem um efeito de curtíssimo prazo que consegue ser reprimido por uso de força policial, uso de força militar e ponto, acabou. Então assim, por mais que tenha sido vergonhoso, por mais que tenha sido pontualmente muito negativo, você não tem propriamente um grande movimento. Era um grupo pequeno de pessoas que contou com conivência de partes de segurança pública que não deveriam ter ajudado daquela forma e conivências do governo local, especificamente o ibanês, o governador do Distrito Federal e o secretário de Segurança. Então assim, aquilo dali tem um efeito, quando eu penso longo prazo estrutural, consideravelmente menor do que tem efeito em política pública emplacada. Um bom jeito de entender isso é o quê? Quando a gente vê a queda do PIB durante a pandemia regida ali, presidida pelo Bolsonaro, você tem uma queda no PIB consideravelmente menor do que a queda no PIB durante os piores anos ali do governo Dilma. Por quê? Porque política pública tem um reflexo muito mais agressivo quando eu penso longo prazo, quando é tratado de forma irresponsável, certo? Quando eu tenho o governo Bolsonaro atuando de forma próxima, uma próxima do que foi feito no mundo como um todo, então você dá o estímulo fiscal para justamente evitar que aquele dano de curto prazo da pandemia seja levado a longo prazo. Poderia ser feito melhor, poderia ser feito pior, essa não é discussão. O ponto é, você tem ali um estímulo fiscal que auxilia a população durante aquele período em que a gente tem que meio que travar a economia para poder segurar a doença como um todo e reduzir a velocidade com a qual a gente avassala os hospitais e o sistema público de saúde. Quando você tem esse tipo de efeito, uma política vinculada ao que está acontecendo, você vê a quantidade de redução de dano que você consegue ter naquele processo, diferente de a Dilma, que estava num momento, que não era provavelmente um momento negativo, nem de pânico, nem nada, e ainda assim, através de política pública, conseguiu afundar o país numa vala considerável. Então, assim, por esse tipo de movimento, você vê claramente que questões que afetam no curto prazo, como a pandemia, que foi consideramente pior do que a invasão ali dos prédios dos seus poderes, se for tratado de uma forma vinculada ao que está acontecendo, você consegue remediar. Enquanto política pública, você consegue levar o país para um caminho consideravelmente muito negativo. Então, basicamente, acho que é por isso que o mercado reage pior. Basicamente, o mercado não reage pior à fala do governo versus ato golpista. O mercado reage pior a coisas que possam ter efeito de longo prazo versus coisas que têm efeito de curto prazo. Se o ato golpista não fosse a invasão dos três prédios, mas fosse, por exemplo, uma diluição do STF, o efeito seria bem negativo no mercado como um todo. Então, assim, não é que o ato golpista é mais leve, é que esse ato especificamente não tem ramificações que a gente possa ver nesse momento que vão se alastrar a longo prazo. Tanto é que hoje, grande parte dos acampamentos já foram tirados, os bloqueios em estradas já foram todos finalizados, eu postei agora há pouco no Stories. Então, assim, não é propriamente algo que tem efeitos de longo prazo. Diferente de, por exemplo, mudança na reforma da Previdência, certo? Ou política populista que vai jogar dinheiro a título de helicopter money, jogar dinheiro a helicóptero para a população sem preocupação com o aumento da dívida pública nacional. Então, basicamente isso.